Com Sangue Stephen King Rato 5 Quando ele chegou à rampa da entrada da I-295, onde uma vez tinha visto um homem trocando um pneu, Drew sentiu uma leveza. Sua vida real, os filhos, ensinar modernismo americano para alunos que mal conseguiam ficar de olhos abertos às oito da manhã, fazer tarefas triviais, pequenos serviços na casa. Buscar Stacy e Brandon nas atividades extracurriculares havia ficado para trás. Ele voltaria em uma ou duas semanas, três no máximo, e achava que ainda teria a maior parte do livro para escrever em meio à confusão daquela vida real. Mas o que estava à frente era outra vida, uma que ele viveria na imaginação. Ele nunca tinha conseguido viver aquela vida enquanto trabalhava nos outros três romances. Nunca tinha conseguido superá-la. Desta vez, ele sentia que conseguiria. Seu corpo talvez estivesse sentado no chalé básico na floresta do Maine, mas o resto estaria na cidade do Rio Amargo, Wyoming. Onde um xerife manco e três policiais assustados tinham que proteger um jovem que tinha matado uma mulher ainda mais jovem, a sangue frio na frente de pelo menos 40 testemunhas. Protegê-lo dos habitantes furiosos da cidade era só metade da tarefa desses homens da lei. O resto era levá-lo para o tribunal onde ele seria julgado. Se Wyoming tivesse tribunais nos anos 1880. Ele teria que descobrir isso depois. Drew não sabia onde o velho Prescott tinha arranjado o pequeno exército de valentões armados de quem dependia para que isso acontecesse, mas tinha certeza de que a resposta acabaria surgindo na sua cabeça. Tudo era eventual. Ele passou para a I-95 em Gardner. O subúrbano, com 200 mil quilômetros rodados, trepidava a 90 quilômetros por hora, mas quando chegou a 110, o tremor desapareceu e a belezinha seguiu leve como seda. Ele ainda tinha um trajeto de quatro horas à frente, a última por estradas cada vez mais estreitas, culminando na que os habitantes da região chamava de estrada de merda. Ele estava ansioso pela viagem, mas não tanto quanto estava ansioso para abrir o notebook, ligá-lo na pequena impressora Hewlett Parkett e criar um documento que chamaria de Rio Amargum. Pela primeira vez, pensar em todo o espaço em branco embaixo do cursor piscando não o enchia com uma mistura de esperança e medo. Quando passou pelo limite do município de Augusta, ele só sentia impaciência. Desta vez, ficaria tudo bem. Mais do que bem. Desta vez, tudo daria certo. Ele ligou o rádio e começou a cantar junto com Deo. Seis. No fim da tarde, Drew parou na frente do único comércio da terra em 90. Um estabelecimento velho e com um telhado torto chamado Grande 90 Loja de Artigos Gerais, como se em algum lugar existisse um pequeno 90. Ele abasteceu o suburban, cujo tanque estava quase vazio, em uma bomba velha enferrujada com uma placa que anunciava só dinheiro e só comum e quem sair sem pagar será processado e Deus apensou e os Estados Unidos. O galão custava três e noventa. No norte, o preço era de aditivada até para gasolina comum. Drew parou na entrada da loja para pegar o fone do telefone público cheio de insetos esmagados e já estava lá quando ele era criança, junto com o que ele poderia jurar que era a mesma mensagem, agora bem desbotada e quase legível. Só coloque moedas quando a ligação for atendida. Drew ouviu o zumbido da linha, colocou o fone na base enferrujada e entrou. Aham, aham, ainda está funcionando, disse o refugiado do Jurassic Park que estava sentado atrás do balcão. Incrível, né? Os olhos dele estavam vermelhos e Drew se perguntou se tinha andado fumando um pouco de Arostook Counting Gold, mas o sujeito tirou do bolso de trás uma bandana cheia de catarro e espirrou nela. Maldita alergia! Sempre tenho no outono. Mike Duce, não é? Perguntou Drew. Não, Mike era meu pai. Ele faleceu em fevereiro. Tinha noventa e sete anos e nos últimos dez não conseguia saber se estava de pé ou num cavalo. Sou Roy. Ele esticou a mão por cima da bancada. Drew não queria apertá-la. Era que manipulava o lenço sujo. Mas ele foi criado para ser educado. Então deu um apertão rápido. Dewitt prendeu os óculos na ponta do nariz grande e observou Drew. Sei que me pareço com meu pai. Um baita azar. E você parece com o seu. Você é filho do Busy Larson, não é? Não, Rick. O outro. Isso mesmo. Rick mora em Maryland agora. Sou Drew. Claro. Isso mesmo. Já veio com a esposa e os filhos. Mas faz tempo. Professor, né? É. Ele deu três notas de vinte para Dewitt. Que as colocou na registradora e devolveu seis notas de um. Eu soube que Bose faleceu. Faleceu. Minha mãe também. Uma pergunta menos para responder. Sinto muito. O que você está fazendo por aqui nesta época do ano? Estou em um período sabático. Pensei em escrever um pouco. Ah é? No chalé do Bose? Se der para passar pela estrada. Ele só falou para não parecer urbano demais. Mesmo que a estrada estivesse em mau estado, ele encontraria um jeito de forçar o suburban. Ele não tinha chegado até aqui só para dar meia volta. Dewitt fez uma pausa para puxar catarro e disse. Bom, não é à toa que chamam de estrada de merda, sabe? E a neve derretida da primavera deve ter feito uma ou duas valas. Mas você tem seu carro com tração nas quatro rodas e não deve ter problema. Claro que você sabe que o velho Bill morreu. Sim, um dos filhos dele me mandou um cartão. Não conseguimos vir para o enterro. Foi coração? Cabeça. Botou uma bala dentro. Roy Dewitt disse isso com um deleite palpável. Ele estava começando a ficar com Alzheimer, entende? As pessoas perceberam porque ele tinha um caderno no porta-luvas com várias coisas escritas. Direções, números de telefone, o nome da esposa. Até a porra do nome do cachorro. Ele não aguentou, sabe? Meu Deus, disse Drew. Que horrível. E era mesmo. E o Coulson era um homem bom. Tranquilo. Andava penteado e arrumado e com cheiro de old spice. Sempre tomando cuidado de dizer para o pai de Drew e mais tarde para o próprio Drew quando alguma coisa precisava de conserto e quanto custaria. Aham, aham. E se você não sabia disso? Acho que não sabe que foi no jardim de entrada do seu chalé. Drew ficou olhando para ele. Você está brincando. Eu não brincaria. A bandana reapareceu. Mais úmida e suja do que nunca. Dewitt espirrou nela. Com uma coisa assim. Sim, senhor. Estacionou a picape, botou o cano da carabina embaixo do queixo e puxou o gatilho. A bala passou direto e quebrou o parabrisa de trás. O policial Griggs estava parado exatamente onde você está agora quando me contou. Meu Deus, disse Drew. E alguma coisa mudou na sua mente. Em vez de apontar a pistola para a têmpora da dançarina Andy Prescott, o filho inútil estava agora segurando a arma debaixo do queixo dela. E quando ele puxasse o gatilho, a bala sairia pela parte de trás do crânio e quebraria o espelho atrás do bar. Usar essa história horrível da morte do velho Bill na história dele tinha um elemento indubitável de conveniência. Até de aproveitamento. Mas isso não o impediria. Era bom demais. Uma coisa horrível mesmo, disse Dewitt. Ele estava tentando parecer triste. Talvez até filosófico. Mas havia uma vibração inconfundível na voz dele. Ele também sabia quando uma coisa era boa demais, pensou Drew. Mas você sabe que ele foi o velho Bill até o fim. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele fez a sujeira dentro da picape, não no chalé do Buzz. Ele jamais faria uma coisa assim, não ainda tendo um pouco de cabeça antiga no lugar. Dewitt começou a afungar de novo e pegou a bandana. Mas desta vez foi um pouco tarde demais para pegar o espirro todo. E foi bem carregado. Ele cuidava daquele lugar, não é? Sete. Oito quilômetros ao norte da Grande Noventa, o asfalto acabou. Depois de mais oito quilômetros de solo compactado, Drew chegou a uma bifurcação na estrada. Ele se dirigiu à esquerda, para uma estrada de cascalho que batia na parte inferior do suburbano. Essa era a estrada de merda e continuava como sempre tinha sido. Ao menos desde a sua infância. Duas vezes ele precisou diminuir para 5 a 10 quilômetros por hora, a fim de conseguir passar com o suburbano por buracos causados pelas valas, que realmente tinham aparecido por causa do derretimento da neve. Duas vezes mais ele precisou parar, descer e tirar árvores caídas do caminho. Ele chegou ao acampamento Cullen, deserto, fechado por tábuas, a entrada bloqueada por uma corrente, e começou a contar postes de telefone e de energia, como ele e Rick faziam quando crianças. Alguns estavam inclinados para um lado ou para o outro, mas ainda havia exatamente 66 entre o acampamento Cullen e a entrada da casa cheia de mato, também bloqueada por uma corrente, com uma placa na frente que Lucy tinha feito quando as crianças eram pequenas. Depois daquela entrada, ele sabia, havia mais 17 postes, que terminavam no acampamento Farrington, na beira do lago Wigelmoor. Depois dos Farrington, havia uma área enorme de natureza sem energia elétrica, ao longo de pelo menos 160 quilômetros de cada lado da fronteira canadense. Às vezes, ele e Rick iam olhar o que eles chamavam de último poste, que exercia uma espécie de fascinação sobre eles. Depois dele, não havia nada que segurasse a noite. Drew uma vez levou Stacy e Brandon para olhar o último poste, e não lhe escapou a expressão de ir daí que foi trocada entre eles. Eles achavam que a eletricidade, sem mencionar o Wi-Fi, continuava para sempre. Ele saiu do subúrbano e destrancou a corrente, precisando forçar um pouco a chave até ela finalmente girar. Ele deveria ter comprado um lubrificante no mercado, mas não dava para pensar em tudo. A entrada tinha quase 400 metros de comprimento, com galhos que roçavam as laterais e o teto do subúrbano o caminho todo. Acima ficavam os dois fios, o elétrico e o do telefone. Eles se lembravam de serem rígidos antigamente, mas agora pendiam pela diagonal do poste que a Norte Manning Power mantinha na estrada. Ele chegou ao chalé. Parecia desolado, esquecido. A tinta verde estava descascando, agora que não havia Bill Coulson para renová-la. O teto de aço galvanizado estava cheio de agulhas, jabetos e folhas caídas. E a antena parabólica, seu prato também cheio de folhas e agulhas, parecia uma piada no meio da floresta. Ele se perguntou se Lucy pagava a mensalidade da TV, além do telefone. Se assim fosse, provavelmente era dinheiro gasto à toa, porque ele duvidava que ainda funcionasse. Ele também duvidava que a DirecTV fosse devolver o cheque com um bilhete dizendo ops, estamos devolvendo seu pagamento porque sua antena já era. A varanda estava velha, mas parecia bem firme. Se bem que não seria bom tomar isso como certo. Aos pés dela, ele via uma lona verde desbotada cobrindo o que Drew supôs que fosse um monte de madeira. Talvez o resto de lenha que o velho Bill levou para lá. Ele saiu e parou ao lado do suburban, uma das mãos no capô quente. Em algum lugar, um corvo grasnou. Ao longe, outro corvo respondeu. Fora a falação de Goldfrey Brook e A Caminho do Lago, esses eram os únicos sons. Drew se perguntou se tinha estacionado no mesmo lugar em que Bill Carlson tinha parado o carro com tração nas quatro rodas e explodidos miolos. Não havia uma escola de pensamento, talvez na Inglaterra medieval, que dizia que os fantasmas de suicidas eram obrigados a ficar nos lugares onde tinham encerrado a vida? Ele estava indo na direção da cabine, dizendo para si mesmo, se repreendendo, que estava velho demais para histórias de acampamento, quando ouviu uma coisa se aproximando. O que saiu dos pinheiros entre a clareira do chalé e o riacho não foi um fantasma nem uma aparição zumbi, mas um filhote de alce trotando sobre pernas absurdamente longas. Chegou até o barracão de equipamentos ao lado da casa, mas o viu e parou. Eles se encararam. Drew, achando que os alces fossem eles jovens ou totalmente adultos, estava entre as criaturas mais feias e improváveis de Deus. O filhote de alce pensando não se sabia o quê. Não vou fazer nada, amigão, disse Drew baixinho, e o filhote levantou as orelhas. Agora houve mais barulho, muito mais alto, e a mãe do filhote abriu o caminho entre as árvores. Um galho caiu na cabeça dela, e ela a balançou para jogá-lo longe. Ele encarou Drew, abaixou a cabeça e passou a pata no chão. As orelhas se inclinaram para trás e grudaram na cabeça. Ela quer me atacar, pensou Drew. Me vê como uma ameaça para o bebê dela e quer me atacar. Ele pensou em correr para o suburban, mas talvez fosse, provavelmente era, longe demais. E correr, mesmo que parar longe do filhote, poderia irritar a mãe. Então ele ficou parado onde estava, tentando enviar pensamentos calmos para a criatura de centenas de quilos que estava a menos de 30 metros de distância. Não tem com o que se preocupar aqui, mãezinha. Sou inofensivo. Ela o avaliou por uns 15 segundos, a cabeça baixa e um casco arrastando no chão. Pareceu mais. Ela foi até o filhote, sem nunca tirar os olhos do intruso, e se colocou entre ele e Drew. Olhou longamente de novo, parecendo decidir o próximo gesto. Drew permaneceu imóvel. Ele estava com muito medo, mas também estranhamente exaltado. Se ela vier me atacar dessa distância, ele pensou. Vou morrer ou ficar tão machucado que provavelmente vou morrer de qualquer jeito. Se ela não vier, vou fazer um trabalho brilhante aqui. Brilhante. Ele sabia que era uma equivalência falsa mesmo naquele momento. Com a vida em risco. Era como ser uma criança que acreditava que iria ganhar uma bicicleta de aniversário se certa nuvem cobrisse o sol. Mas, ao mesmo tempo, sentiu que era verdade absoluta. A mãe Alce virou a cabeça de repente e bateu na anca do filhote. O filhote soltou um gritinho que soou quase como um balido de ovelha. Nada parecido com o ruído rouco do apito de Alce antigo do seu pai. E trotou na direção da floresta. A mãe foi atrás, parando para lançar um olhar final e maligno para a Drill. Se me seguir, morre. Drill soltou a respiração que não sabia que estava segurando. Um clichê antigo de livros de suspense que acabou sendo verdadeiro. E foi na direção da varanda. A mão que segurava a chave tremia levemente. Ele estava dizendo para si mesmo que não tinha passado perigo nenhum. Não de verdade. Se você não incomodasse um Alce, até mesmo uma mãe Alce protetora, ele não incomodaria você. Além do mais, poderia ter sido pior. Poderia ter sido um urso. Oito. Ele entrou e estava esperando uma bagunça. Mas o chalé estava arrumadinho. Trabalho do velho Bill, sem dúvida. Era até possível que Bill tivesse dado uma arrumada final no dia que se matou. O tapete de retalhos de ar de lação ainda ficava no meio da sala. Ruído nas beiradas. Mas inteiro. Havia um fogão ranja e a lenha sobre tijolos, esperando para ser carregado. A janelinha de mica limpa como o chão. À esquerda havia uma cozinha rudimentar. À direita, com vista para o bosque que descia até o rio, havia uma mesa de jantar de carvalho. Na extremidade da sala, havia um sofá com encosto reclinado. Duas poltronas e uma lareira que Drew não tinha a intenção de acender. Só Deus sabia quanto o cresçoto tinha se acumulado na chaminé. Sem mencionar seres vivos. Ratos, esquilos, morcegos. O fogão da cozinha era um hot point que devia ser novo na época em que o único satélite que voava em volta da Terra era a Lua. Ao lado dele, aberto e parecendo um cadáver, ficava a geladeira desligada. Estava vazia. Exceto por uma caixa de fermento Army Hammer. A TV da sala era portátil e ficava num carrinho de rodinhas. Ele se lembrava dos quatro sentados na frente dela, vendo reprises de mesh e comendo comida congelada. Uma escada de tábuas ocupava a parede oeste do chalé. Havia uma espécie de galeria lá, cheia de estantes com muitos livros. O que Lucy chamava de leitura de dias chuvosos. Dois quartinhos ficavam no fim da galeria. Drill e Lucy dormiam em um, as crianças no outro. Eles pararam de ir lá quando Stacy começou a reclamar da falta de privacidade? Foi esse o motivo? Ou eles só ficaram ocupados demais para as semanas de verão no chalé? Drill não conseguia lembrar. Ele estava feliz de estar lá. Feliz de nenhum de seus inquilinos ter roubado o tapete de retalhos da mãe. Mas por que alguém faria isso? Já tinha sido lindo. Mas agora estava mais adequado para ser pisado por gente com sapatos sujos de lama da floresta, os pés descalços e molhados de andar no riacho. Eu posso trabalhar aqui. Disse Drill. Posso. Ele pulou com o som da própria voz, ainda nervoso pelo enfrentamento com a mãe Alce. Ele a achava. E depois riu. Ele não precisou verificar a eletricidade, porque viu a lâmpada vermelha piscando na antiga secretária eletrônica do pai. Mas mexeu no interruptor da lâmpada do teto mesmo assim, já que a tarde estava acabando. Ele foi até a secretária eletrônica e apertou o play. É Lucy, Drill. A voz dela soou oscilante, como se estivesse a 20 mil léguas no fundo do mar. E Drill se lembrou que o dispositivo da secretária eletrônica era basicamente um gravador de fita cassete. Era meio incrível que ainda funcionasse. São 3h10 e estou um pouco preocupada. Você já chegou? Me liga se estiver aí. Drill achou graça, mas também ficou irritado. Ele tinha ido até lá para evitar distrações. E a última coisa de que precisava era Lucy espiando por cima do ombro dele pelas três semanas seguintes. Mesmo assim, ele achava que ela tinha motivos válidos para estar preocupada. Ele podia ter sofrido um acidente no caminho ou quebrado o carro na estrada de merda. Ela não podia estar preocupada com ele e estar enlouquecendo por um livro que ele nem tinha começado a escrever. Pensar nisso trouxe à tona uma lembrança de uma palestra que o departamento de inglês tinha patrocinado cinco ou seis anos antes. Jonathan Frenzer falando para uma casa lotada sobre a arte e a elaboração de um romance. Ele disse que o pico da experiência da escrita de um romance acontecia antes do escritor começar, quando tudo ainda estava na imaginação. Até a parte mais clara do que estava na sua cabeça se perde na tradução, disse Frenzer. Drew se lembrava de ter pensado que era egocentrismo o cara supor que a experiência dele era o caso geral. Drew pegou o telefone. O fone era do tipo antigo com formato de router, preto e incrivelmente pesado. Ouviu um som forte de linha e ligou para o celular de Lucy. Estou aqui, disse ele. Não tive problema algum. Ah, que bom. Como estava a estrada? Como está o chalé? Eles conversaram por um tempo. E ele falou com Stacy que tinha acabado de chegar da escola e exigiu o telefone. Lucy voltou e o lembrou de mudar a mensagem da secretária eletrônica porque dava arrepios nela. Só posso prometer tentar. Esse aparelho deve ser moderno nos anos 1970. Mas isso foi há meio século. Faça o melhor que puder. Você viu algum animal? Ele pensou na mãe Alce. A cabeça abaixada enquanto ela decidia se o atacaria e o pisotearia ou não. Alguns covos. Só isso. Ei, Lucy. Quero pegar minhas coisas antes do pôr do sol. Te ligo mais tarde. Por volta das sete e meia seria bom. Você vai poder falar com Brandon. Ele já vai ter voltado. Ele vai jantar na casa do amigo Randy. Combinado. Mais alguma coisa para contar? Talvez houvesse uma certa preocupação na voz dela. Ou talvez fosse só sua imaginação. Não. Tudo tranquilo no fronte do Velho Oeste. Te amo, querida. Também te amo. Ele colocou o fone engraçado e antiquado no cancho e falou com o chalé vazio. Ah, espera. Tem mais uma coisa, amor. O Velho Bill estourou os miolos na frente daqui de casa. E se surpreendeu ao cair na gargalhada. Tchau. 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 Tchau.